Agora, para você, tecnologia, página 51, terceira linha. Poderia exaltar as técnicas autoconsciência terápicas? Escuta, eu acabei de falar nela, é a mais vendendo. Você coloca o Mário Palmeira na terra de casa, porque esse aqui é de casa, é tudo da família, tá bom? Bom, vamos lá, essa pergunta é muito importante, também agradeço por ter sido feita, que é o seguinte, toda oportunidade de você trabalhar na venda de um curso é uma oportunidade de autoconsciência terapia, segundo a minha visão aqui, que é o seguinte, a gente publicou agora, no simpósio que vai ocorrer agora na qualificação da CP2, um outro artigo dentro dessa temática, que é de tecnologias de vendas interassistenciais. Nesse artigo tem uma técnica chamada pesquisa da temática assistencial do curso. Então, quando vai ocorrer um curso de Conscienciologia, as pessoas que vão estar ali, professores, alunos, pessoas responsáveis pela logística, pela venda do curso, elas estão todas conectadas dentro de uma mesma necessidade assistencial. Essa pesquisa vai levar a identificação a alguns traços das nossas personalidades que precisam ser reciclados e esse é o motivo da reunião daquele grupo dentro daquele período onde vai ocorrer aquele curso. E a mesma coisa pode valer para a venda de um livro, onde já está explícito ali no livro quais são as temáticas assistenciais. Mas especificamente no caso de eventos, a pessoa, ela deve ficar atenta e pesquisar essa temática. Quando ela pesquisa essa temática, vamos pegar aqui alguns exemplos práticos. Por exemplo, as pessoas estão tendo dificuldade de chegar naquele curso por estarem muito atribuladas no processo da agenda. Então, tem um processo de auto-organização que está relacionado ali. Então, a pessoa está oferecendo aquele curso e ela está percebendo que grande parcela dos clientes, dos alunos, estão com essa dificuldade. Qual que é a postura mais madura? Se ela está identificando algum traço que precisa ser melhorado, a primeira coisa que ela tem que fazer fora do horário da venda, porque na venda ela deve esquecer que ela existe preferencialmente e focar na necessidade do outro, seja ela fazer o curso ou não. E fora do horário de venda, ela vai fazer uma reflexão íntima em casa e vai ver o seguinte, olha, está tendo dificuldade aqui com o processo de agenda. Então, a primeira pergunta inteligente seria, como está na minha auto-organização? E aí ela vai começar a listar. Ela pode até se encontrar em uma posição melhor do que as pessoas com quem ela está tendo interação, nas ligações, por exemplo, se for um telemarketing. Mas, mesmo assim, ela deve ponderar se dentro do patamar em que ela se encontra, se existem tendências de reciclagem, ou seja, situações que precisam ser melhoradas. Caso ela faça isso, ela vai ter uma oportunidade de autoconsciência e terapia dentro daquela temática. Então, ela vai estabelecer ações, prazos, práticas que sejam objetivas para que ela mude aquilo ali. E isso vai sustentar a autoridade moral dela, multidimensionalmente falando, para que ela possa ajudar as pessoas também a se desenrolarem na sua agenda, partindo do princípio que seria bom para essas pessoas estarem no curso, para elas conseguirem enxergar. Então, essas são as técnicas de modo bem resumido, autoconsciência e terapia. Eu vejo que não há como sustentar a venda se a pessoa está engolida. Muitas vezes a gente observa, depois do curso, que teve muita dificuldade em fechar a turma e que teve um número de alunos abaixo do esperado, que as pessoas mais responsáveis pela venda, elas não fizeram essa auto-pesquisa. E elas foram, de certa forma, engolidas pela temática assistencial. Então, faltou autoridade moral para o desassédio e isso reflete no resultado final, no quase quantitativo, mas que diz muita coisa qualitativamente. Obrigado. 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 Obrigado.